Rádio difusores, publicitários, radialistas, jornalistas e acadêmicos de comunicação participam do 15º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão que acontece no costão do Santinho Resorte, na capital. O encontro começou ontem e até sexta-feira terá a presença de profissionais de veículos de comunicação e de agências de propaganda do mercado nacional. Nesta quinta-feira, um dos destaques foi a palestra do jornalista Fábio Panunzio, da Band São Paulo, que falou sobre a liberdade de imprensa diante da recente onda de protestos no país. Jornalistas têm sido hostilizados nas manifestações pelo país, há iniciativas parlamentares para censurar a mídia, há uma situação econômica que fragiliza os veículos da mídia formal. A minha intenção é inspirar um pouco sobre a reflexão das várias adversidades que o Instituto da Liberdade de Expressão enfrenta no Brasil. Uma feira de produtos e serviços da radiodifusão também está sendo realizada durante o Congresso. E ainda hoje, a partir das oito horas da noite, a Acaerte vai premiar os vencedores da oitava edição do Prêmio de Rádio e Televisão.